E é muito legal! Madalena, gente, é muito boa! É muito boa mesmo! E até tem essa garrafa que na verdade tem um adesivo da Maria Clare de J.P. E eu também estou aqui em casa de boa na boa aqui na espera eu estava assistindo na televisão e foi muito legal! É muito bom, gente, Madalena! Vocês sabem, vocês vão adorar! Ele é muito bom! É muito legal! É muito legal! Madalena, gente, é muito bom! É legal muito, gente! É muito bom! É muito legal, gente! Tchau! 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 Tchau!